Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma aula de Mundo do Trabalho. Continuaremos no nosso cronograma a conhecer um pouco mais sobre como fazer um plano de negócios. Hoje nós estamos na nossa segunda aula sobre plano financeiro. Primeiro, iremos falar sobre como fazer a estimativa do faturamento mensal da nossa empresa. Pode parecer um pouco complicado, principalmente porque ainda não abrimos o nosso próprio negócio. Porém, determinar a estimativa do faturamento mensal não será uma tarefa tão impossível assim. Uma forma de estimar o quanto a sua empresa irá faturar por mês é multiplicar a quantidade dos produtos a serem oferecidos pelo seu preço de venda, que deve ser baseado em informações de mercado. Para isso, devemos considerar o preço praticado por seus concorrentes diretos, o quanto seus potenciais clientes estão dispostos a pagar pelo seu produto. Para isso, é importante prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, as previsões de vendas devem ser baseadas na avaliação do potencial do seu mercado em sua capacidade produtiva. Segundo, faça suas estimativas de faturamento para um período de pelo menos 12 meses. Sejam cautelosos ao projetar as receitas e verifique se há sazonalidade no seu ramo, isto é, se existem épocas em que as vendas aumentam ou diminuem, como no Natal ou nas férias escolares. Terceiro, ao estimar as vendas, foi considerado o preço de mercado, porém, existem outros meios para se verificar um produto ou para se precificar um produto. Por exemplo, você pode fazer isso a partir da fixação de uma margem de ganho sobre o custo do produto. Passaremos agora a estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações. Neste ponto, deve-se calcular o custo com materiais. Lembrando aí que os materiais somam-se a matéria-prima para fazer o produto e a embalagem para colocar dentro para entregar ao seu cliente, para cada unidade fabricada. Essa informação é importante, principalmente para quem deseja abrir uma indústria. Os gastos com matéria-prima e embalagem são classificados como custos variáveis numa indústria, assim como as mercadorias em comércio. Como o próprio nome diz, esses custos variam, aumentam ou diminuem de acordo com o volume produzido ou vendido. Observe o exemplo a seguir. Este exemplo é de um fabricante de calças. Repare que, para calcular o custo de cada unidade, foi-se colocado nesta primeira coluna de materiais todos os materiais necessários para se fabricar uma única causa. Aqui, já na coluna de quantidade, foi-se estabelecido e calculado quanto de cada material é necessário para se produzir uma única unidade. Na terceira coluna, nós temos calculados aqui o custo unitário de cada material. E, ao final, é-se multiplicado o valor da quantidade do material necessário pelo seu custo unitário para verificação de quanto se irá realmente gastar para se produzir este único produto. A somatória final, nós conseguimos dessa maneira. Depois de multiplicar os valores de quantidade versus custo unitário, nós realizamos a soma de todos os totais para conseguirmos chegar a este resultado ao final da nossa tabela. Falaremos agora sobre a estimativa dos custos de comercialização. Aqui são registrados os gastos com impostos e comissões de vendedores ou de representantes. Esse tipo de despesa incide diretamente sobre as suas vendas e, assim como o custo dos materiais diretos ou mercadorias vendidas, é classificado como um custo variável. Para calculá-los, basta aplicar sobre o total das vendas previstas o percentual dos impostos e comissões devidos. Atenção! As empresas que são optantes pelo Simples devem desconsiderar alguns impostos. São eles o IRPJ, PIS, COFINS e Contribuição Social. O ICMS é um imposto de abrangência estadual e estão obrigadas a recolher-los às empresas que trabalham com a venda de produtos ou com serviços de transporte intermunicipal e interestadual. O ISS é devido à Prefeitura pelas empresas prestadoras de serviços. O nosso próximo tópico é a apuração dos custos dos materiais diretos ou das mercadorias vendidas. E aí nós precisamos apurar os custos com materiais diretos principalmente para quem vai abrir uma pequena indústria ou os custos das mercadorias vendidas principalmente para quem vai abrir um pequeno comércio. Estes custos representam o valor que deverá ser baixado dos estoques pela sua venda efetiva. Para calculá-lo, basta multiplicar a quantidade estimada de vendas pelo custo de fabricação ou aquisição. O custo com materiais diretos ou mercadorias vendidas é classificado como um custo variável aumentando ou diminuindo em função do volume de produção ou de vendas. Por fim, temos a estimativa dos custos com mão de obra. Aqui é feita a definição de quantas pessoas serão contratadas, se necessário, para realizar as diversas atividades do negócio. Por isso, é necessário pesquisar e determinar quanto cada empregado receberá. Além dos salários, devem ser considerados os custos com encargos sociais FGTS, férias, décimo terceiro salário, INSS, horas extras, aviso prévio, entre outros. Sobre o total dos salários, você deve aplicar o percentual relativo aos encargos sociais, somando-os aos salários. Mas atenção, para fazer essa parte, um contabilista ou um contador poderá informá-lo corretamente quais são os encargos sociais devidos pela sua empresa. Pesquise no sindicato patronal o piso salarial que você deve pagar a cada um dos seus empregados e quais são os benefícios devidos. Por hoje, nós encerramos a exposição do nosso conteúdo. Deem uma olhada com calma no material de apoio que já está disponível no portal do SESI e nas nossas salas de aula do Google Classroom. Vejam bem essa videoaula, prestem atenção àquilo que estamos explicando. Lembrem-se, este é o momento de vocês conhecerem essa ferramenta. Não precisam acertar de cara como fazê-lo, mas conhecer e testar é importante para a aquisição de conhecimento. Não saiam ainda deste vídeo, porque a seguir irei explicar como fazer as atividades do bloco. Pessoal, as imagens a seguir vai mostrar novamente um modelinho que todo mundo tem que seguir para fazer o trabalho proposto desta atividade. De novo, a gente vai elaborar esse texto escrito. Nenhum editor de texto, pode ser o Microsoft Office, pode ser o Open Office, pode ser o documento Google. Quem não for usar o computador pode fazer ordenadamente no seu caderno, desde que fotografe e mande a tarefa pelo Classroom. Não tem problema nenhum. Porém, siga com atenção o modelo, os slides indicativos também já foram postados na sala de aula de cada um de vocês. É só consultar o slide sem problema nenhum. Ok? Ok? Obrigado. Obrigado. E aqui é o nosso último recadinho a respeito de como realizar a atividade. Lembrando, vocês têm a opção também de escrever a mão, de escrever o caderno e me mandar as fotografias. Lembro, mais uma vez, que essa tarefa é para ser entregue somente no dia 3 de junho. Por favor, aproveitem o circuito de língua portuguesa e matemática, certo? Beijos, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.